Todos os anos a Cascaneia te espera com novidades e esse ano não poderia ser diferente. Tem muitas atrações e muita coisa boa para você curtir aí com toda a sua família. Vamos acompanhar a matéria? O verão está chegando, por isso nós estamos hoje aqui na Cascaneia. Esse parque aquático lindo, que é uma referência em Santa Catarina e em todo o Brasil. Hoje nós vamos saber quais são as novidades que o parque oferece para esse verão 2018. Acompanhem com a gente. Eu acompanho o crescimento do parque aqui já há alguns anos, mas sempre tem os brinquedos que se destacam mais e sempre tem novidades. Janaína, quais são esses brinquedos que mais se destacam aqui no parque? Nós temos um dos brinquedos que está com a gente já há muitos anos, se chama Toboloco, é um brinquedo que as pessoas descem em grupo, um toboágua. Temos o Abismo, que é um toboágua que você desce com boia. Temos o Rampão, que também já é um brinquedo de muito tempo no parque, passou por diversas reformulações, mas está aqui com a gente ainda. Temos o Desatino, temos também o Balanço, o Balanço mais alto do Brasil. Temos a área infantil, são duas áreas infantis temáticas e hoje fazem toda a diferença. Uma outra atração que é super disputada por todos que vêm aqui é essa piscina. Por que o diferencial dessa piscina? Bom, essa piscina, além dela ser aquecida, além da gente ter a opção de piscina infantil com alguns brinquedos aqui do lado, para os pais e mães ficarem mais confortáveis, a gente ainda tem a estrutura de decks, com as cadeiras, com o gazebo, com o serviço de bar, onde a pessoa pode estar pedindo uma porção, pode estar pedindo um petisco, um drink, uma caipirinha, um chope, é um conforto a mais. Dona Inés, essa aqui é uma das áreas infantis, então, é isso? Isso, aqui é o Aquakids, uma das áreas revitalizadas mais recentes do parque. Ela é legal porque a gente aqui tem, é como se fosse uma prainha, nós não temos uma borda onde a criança tem perigo de cair, de se machucar. O destaque aqui seria o balde, né, que é a hora que o balde derrama água ali, todo mundo corre e ama isso. Aí tem os toboáguas, os chafarizes também, as crianças gostam de correr, de brincar aqui, é bem legal. Essa área seria para crianças até que idade? Até uns 10, 11 anos de idade, né? E o bebezinho ali já pode vir nessa área? Sim, o bebezinho fica aqui no rasinho, brincando na água, a mãe fica tirando a foto, é muito legal. Então, nosso passeio continua porque a gente tem muitas atrações ainda para mostrar para vocês. Vamos lá, Janaína? Aqui atrás da gente tem um brinquedo que não é para qualquer um, né, Janaína? É um dos brinquedos mais procurados do parque, um dos mais importantes, que se chama abismo, né, ele é até pequeno, mas ao mesmo tempo ele é alto, né, então é um desafio muito grande, porque tem que descer em dupla, né, com a boia, e pega bastante velocidade, tem altura, ele é perfeito para quem gosta de coisas mais radicais. Quem está em busca de adrenalina, esse brinquedo aqui é perfeito. Eu soube que o parque recebeu um prêmio muito importante esse ano. Que prêmio seria esse, Janaína? Então, é um prêmio, a gente já vem há alguns anos sendo reconhecidos no site do TripAdvisor, que é um dos sites maiores do mundo sobre viagens, né, e as pessoas fazem as avaliações dentro desse site, né, e esse ano a gente figura entre os maiores parques aquáticos, os melhores, a gente está com a colocação de quinto no Brasil, em sexto na América do Sul, e esse ano a gente figura também entre os melhores do mundo, né, em 17º lugar, nos melhores parques aquáticos do mundo. Então, essa é que foi realmente o nosso maior prêmio, né, de estar aparecendo agora também nesse ranking. Nossa, que coisa mais bacana, gente, daqui pertinho de casa, né, como é bom a gente vir visitar e saber que é daqui, é da nossa região, tão pertinho da gente, tão fácil da gente chegar e ter acesso e vir visitar. E agora a gente está aqui atrás, o maior balanço, né, que é super disputado, né, Janaína? Tem uma fila enorme aí fora, todo mundo querendo usar esse balanço. É, o IUP, né, o maior balanço do Brasil, é um brinquedo que, apesar de não ser aquático, é um dos mais concorridos. Nunca fica sem fila, sempre tem alguém querendo novamente ir no IUP, é bem legal. Janaína, eu morro de medo, gente. Não vou dizer que eu vou no balanço hoje, porque eu não vou mesmo, mas eu gostaria muito que você fosse. Eu desafio o Fernando, que está aí atrás das câmeras, que está rindo de mim. Hoje o Fernando vai no balanço e eu vou filmar ele nesse balanço. Tu topas? Sim, vamos lá, Fernando. Eu vou filmar ele no balanço, não puccei, né, inscrito. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. You got me going on, I'm not ever going down You got me going on, I'm not ever going down You got me going on, I'm not ever going down You got me going on, I'm not ever going down Solta o som, DJ! Solta o som, DJ! Se forte agora é com a gente, vá! Todo ano rola promoção aqui no parque, já estão todos me perguntando aí, o que vocês estão preparando para esse ano? Bom, nós temos a promoção para os moradores de algumas cidades que estão aqui em torno, né? Luiz Alves, Gaspar, Blumenau, Timbó, Indaial, Pomerode, então as pessoas que trouxerem um comprovante de residência, elas têm um desconto de 10 reais por ingresso. Tem show também esse ano, Janaína? Já ouvi falar que sim, né? Esse ano a gente vai ter um show nacional, dia 17 de novembro, com a banda Papas da Língua. Nesse dia, a bilheteria do parque vai ser de valor normal, a gente não vai ter o desconto para moradores, né? Mas vai ser o preço normal de bilheteria, a pessoa vem para cá, utiliza o parque e ainda vai poder estar participando do show. Não precisa pagar pelo show, então o ingresso já vale o show, é isso? Isso, o show vai ser no finzinho da tarde, em torno de 5 horas da tarde e a pessoa vai ter isso como um presente também. Olha só, gente, quanta coisa bacana que a Cascaneia sempre prepara aqui todos os anos para vocês. A gente já viu lá embaixo um brinquedo bem radical, mas aqui no fundo tem um outro também que é punk, né? Esse é um dos nossos primeiros brinquedos, eu acho que é o que mais faz sucesso, pelo fato dele ser, pegar muita velocidade, né? Pode estar atingindo até 70 km por hora, dá para descer em pistas individuais ou em grupo, né? Dá para ir até 20 amigos e aí torna a diversão mais legal ainda também, né? 20 amigos de uma vez só, dá para descer? 20 amigos. Que legal, bem diferente. É, e a gente tem também aqui do lado um outro brinquedo que é o desatino, que são dois toboáguas também individuais, bem bacanas também. Viram quantas novidades que a Cascaneia oferece para vocês? Janaína, passa para mim agora o horário de funcionamento do parque e se as pessoas quiserem obter mais informações, como é que elas podem fazer? Bom, o parque funciona todos os dias, de novembro até fevereiro, das 9 às 18 horas. Convido a todos que venham conhecer, quem quiser saber mais informações pode estar acessando o nosso site www.cascaneia.com.br As nossas redes sociais e inclusive fiquem atentos porque a gente sempre tem promoções também bem legais no Facebook e no Instagram. Fica o meu convite para você então vir conhecer o Parque Aquático. A gente tem várias atrações para as famílias. Venha curtir um momento especial com a sua família, traga seus filhos, aproveite o final de ano. Nós temos pacotes de Natal, Réveillon, Carnaval, várias opções realmente para atender a todos os gostos.